Todos os anos, milhares de Romeiros se reúnem ao redor do altar da Padroeira do Brasil para celebrar a sua novena e festa. Mas há pessoas que não podem estar aqui fisicamente e participam mesmo da clausura das festividades da Padroeira do Brasil. Esse é o caso, por exemplo, das irmãs que vivem no Carmelo de Santa Terezinha do Menino Jesus em Aparecida. Distante um quilômetro e meio do Santuário Nacional, ele abriga uma comunidade de 20 mamonjas garmelitas que vivem em um regime de clausura, sem contato com o mundo, fora das grades do mosteiro. Quando vai chegando para outubro, que vai chegando perto da festa da Padroeira, nossos horários são todos reorganizados para nós podermos assistir a novena à noite. Então tem toda uma expectativa, uma preparação, como vai ser a festa, quem vai ser os pregadores, se vai vir muitas pessoas, se não vão vir. E é em outubro que as portas da clausura se abrem para a entrada de uma convidada pouco comum na vida do convento carmelita, a televisão. A vida do Carmelo, por ser uma vida de clausura, de monjas, não comporta a televisão. Nós assistimos a cada três meses mais ou menos um filme, algum documentário, mas é muito raro, com exceção da festa da Padroeira. Então a festa da Padroeira tem todo um destaque no nosso ano, porque são 12, 13 dias que nós assistimos televisão e para podermos participar da igreja, porque estamos inseridas em Aparecida. Estamos aqui pela Diocese de Aparecida, pelo povo que comporta essa Diocese e daqui para o Brasil todo. Então nós abrimos essa exceção para poder nos unir mais ao povo de Deus e com o povo rezar a Deus, pedir as graças para o nosso povo brasileiro. A irmã garante que mesmo da clausura, participa de forma espiritual, como se estivesse bem aqui, ao redor do altar da Padroeira do Brasil, onde acontecem a sua novena e festa. Nós montamos nessa sala aqui que nós estamos um projetor, o data show e assistimos a novela pela internet. E toda a comunidade vem, toda a comunidade faz questão de vir e é muito, muito, muito aguardado por nós o momento de ver Nossa Senhora entrar. Então, algo que para nós é extremamente marcante e é unânime entre nós, é o momento, é o único momento que realmente nós ficamos quietas durante a novena. É a hora que ela entra e tem a procissão e a gente vê as pessoas muito emocionadas, para nós também é um momento de extrema emoção. Então, por mais que não estejamos lá, daqui nós choramos por vê-la entrar. A presença dela é extremamente forte, independente se é pela televisão ou se é na presença física, toda a comunidade nossa fica muito emocionada quando ela entra. O que pouca gente sabe é que na clausura as irmãs realizam um trabalho que é visto por milhares de devotos, o manto, utilizado pela imagem durante as celebrações da novena e festa. Todo ano, as nossas irmãs desenvolvem um manto próprio para aquela novena. Então, ele é feito com oração, com a oração do terço principalmente, para modelar, fazer um modelo que seja de acordo com a temática da novena do ano. E depois nós presenteamos a Nossa Senhora com esse modelo. Então, ele é feito peça por peça, pedrinha por pedrinha, com muita oração, para depois agradecê-la por tudo que ela faz, por nós, pelo povo brasileiro e por todo mundo, pela intercessão dela junto do Filho Jesus. Dentro da clausura, os sinos regem a rotina do Carmelo, marcando as horas de trabalho e oração das monjas. Mas um sino em especial é um verdadeiro sinal de Nossa Senhora para as carmelitas. Quando eu cheguei aqui em Aparecida, no Carmelo, toda vez que o sino das seis horas da tarde trocava o horário do Ângelus, eu não conseguia segurar as lágrimas. Porque eu pensava, meu Deus, eu estou na terra de Nossa Senhora. Então, para mim, era um sinal de uma predileção, um sinal de uma graça, de uma proteção, de uma bênção. Então, dá para ouvir, dá para ouvir os sinos e para nós é um sinal, olha, Nossa Senhora está cuidando também de nós. A emoção é a expressão de uma devoção que começou ainda em Campo Mourão, no interior do Paraná, onde a religiosa vivia antes de entrar no Carmelo. Então, desde criança, na minha cidade tinha a festa da padroeira lá, tinha a novena. E eu sempre fui muito participativa na paróquia, eu fui do grupo de jovens, fui acólita. Então, durante a novena, eu participava no santuário dela lá. E ela me acompanhou por toda a vida, né? Posso dizer que devo a minha vocação a ela e também a minha família, se deve tudo a ela. Ela que nos uniu e nos guardou, né? Agora, a irmã fortalece sua devoção à Nossa Senhora por meio dos romeiros. Isso porque o Carmelo costuma receber peregrinos que, vindo à Aparecida, também querem ter contato com as religiosas. Da mesma forma que Nossa Senhora levava Jesus às pessoas, as pessoas talvez não tenham consciência disso, mas elas também levam a Jesus e levam a Nossa Senhora, como esses peregrinos, né? Quando eles vêm até a nossa casa, nos contam suas experiências, a gente sente a presença de Nossa Senhora. Sente a presença, o cuidado, a atenção dela conosco, né? Então, é de fato um encontro com Maria através do peregrino, né? Outra forma de se aproximar de Nossa Senhora é por meio da troca de olhares que as irmãs realizam com a própria Virgem Maria, enquanto contemplam a sua imagem. Um privilégio, não é nem devoção. É um privilégio que nós temos a sombra de Nossa Senhora também ter ela em casa, né? Poder falar com ela aqui e saber que somos ouvidas, né?